Tô vindo, tô vindo. Você levou um rasgo pra ir para a queda? Não. Eu não, eu tô aqui. Agora sou eu. Agora sou eu. Isso aqui foi eu. Ah, que isso. Deixa eu levantar pra mim. Pô, levanta aí, levanta aí. Deixa eu levantar pra tirar o doelo. Vamos matar os caras, vamos matar os caras. Vamos matar os caras. Levanta aí. Tem um cara aqui, ó. Vamos matar os caras, ó. Se me matar, vai ser foda, hein. Bora lá, bora lá. Tem um cara aqui dentro, aqui, ó. Cuidado. Bunchy, sai.